A. É que é o projeto daquele aúdoria, a. 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 Não fica muito doido Olha, Laurel Quase não vira, velho De tanto que patina Porque aqui é barro Aqui é barro Agora mudou de piloto E o piloto é doido Agora é PT, filho Passa a cerca aí, quem? Júnior, Júnior Lucas Back Olha Olha Cadá a folha do volante Aí, moça, isso tá bonito E aí E aí